Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida e Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia Maíta, é um prazer estar no seu programa novamente levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer vários exercícios de reeducação motora, coordenação motora, agilidade e resistência cardiorrespiratória. Vai ser muito bacana, vamos ver? Para começar qualquer atividade física é sempre necessário fazer um breve alongamento. Vamos lá, estica o braço para cima pessoal, bem para cima, isso, alongue, desce devagarzinho, rotação de ombro, três vezes, dois, três, rotação da cabeça, primeiro para um lado, para o outro, isso, um pouco de saltitamento e ótimo, estamos prontos. Para iniciar qualquer atividade física recomendamos um breve aquecimento cardiovascular, uma leve corrida para elevar o batimento cardíaco. Vamos lá pessoal? Bem de leve, isso, acelerando o batimento cardíaco. Após o aquecimento cardiovascular, faremos exercícios específicos de coordenação motora, que podem te ajudar nos seus afazeres do dia a dia, na sua caminhada e em muito mais coisas. Um exercício fácil de fazer é o skip baixo, passinho curto, ele te ajuda na sua caminhada e no desempenho das suas funções diárias. Vamos lá? Skip baixo. É o passinho curto, usem o braço igual trenzinho, como se fosse um robozinho, isso, esse exercício ajuda na coordenação motora e acelera o batimento cardíaco. Então é um exercício de coordenação e melhora da resistência cardiovascular. Vamos melhorar esse exercício agora, elevando mais as pernas, é o skip alto, elevação de joelho, o braço continua igualzinho, esse trabalha mais a força e mais a resistência cardiovascular. Vamos lá? Isso, olha o braço para frente e para trás, para frente e para trás o braço, não para cima e para baixo. Isso, muito bom meninos! Esse exercício ajuda a melhorar a coordenação motora e muito. Querem ver? Mão no calcanhar, moçada! Isso, postura, levanta o corpo, contrai o abdômen, olha para frente, muito bom! Um clássico da atividade física é o polichinelo, que vai ser sempre atual e na moda, pois trabalha a coordenação motora e o sistema cardiorrespiratório. Vamos lá, pessoal? Isso, braço largo, saltando, muito bom! Agora vamos aumentar a intensidade do treinamento. O exercício exige um pouquinho mais de velocidade e de força das pernas. É o skip baixo, passando pelos obstáculos que você pode colocar qualquer obstáculo em casa para fazer. Vamos lá? Isso, coordena quatro tempos, um salto, quatro tempos, um salto. Usa o braço, acelera a respiração. Isso, vamos lá! Muito bem, mexendo o braço, Nayara. Mexendo o braço, Maurício. Agora vamos dar intensidade máxima no treinamento, elevar o batimento cardíaco nas estrelas para você queimar bastante gordura e melhorar o cardiorrespiratório. Vamos lá, pessoal? Foi! Velocidade, abre o gás, sem medo de ser feliz. Vamos lá! Depois de um treinamento intenso, nada melhor que um pouco de descontração, mas continuando a trabalhar coordenação motora e um pouquinho de velocidade. Vamos ver? Essa brincadeira é bem bacana. Jogou! Isso, pegou! Boa! Lembrando que a atividade física é importante desde os primeiros anos de vida das crianças, para evitar diabetes, colesterol e, principalmente, a obesidade infantil, que está muito alta nos dias de hoje em função da má alimentação. Obrigado, Maíta. Até a próxima! Valeu, Marco, por mais essa participação.